O Marama registra o quarto homicídio do ano. O fato aconteceu por volta das 22 horas, em um posto de combustível localizado às margens da rodovia PR-323, saída para Guaíra. De acordo com informações, a vítima, Johnny César Pereira, vulgo indinho, estava parado no pátio do posto com o seu veículo, um Santana Quantum Placas de Mariluz, em companhia de sua esposa, que está grávida de quatro meses. Quando chegou um indivíduo em uma motocicleta, e após algumas palavras, já efetuou disparos contra a vítima, que para tentar escapar, correu para o interior da loja de conveniências. Mesmo assim, o autor foi até a loja e efetuou mais disparos que atingiram a cabeça da vítima, que caiu no chão já sem vida. O autor, após praticar o crime, deixou o local tomando rumo ignorado. Após o roubo a um ônibus de turismo ocorrido na madrugada de quarta-feira em Campo Morão, a polícia militar acabou prendendo parte da quadrilha e recuperando diversos objetos roubados. A ação que resultou na prisão começou por volta das 13 horas de quarta-feira, quando o Serviço de Inteligência da PM conseguiu informações de que os responsáveis pelo assalto estariam escondidos em uma residência na rua Pantanal, na Vila Guarujá, em Campo Morão. Os policiais foram ao endereço e encontraram, durante uma revista pessoal, o telefone de uma das vítimas, que estava com um rapaz de 21 anos, que disse que pegou o telefone para desbloquear de outro rapaz, identificado apenas pela sua inicial, PN, indicando a residência dessa pessoa na mesma rua. Na residência desse outro suspeito, os policiais abordaram ele e mais três jovens. Durante a revista na casa, os policiais militares encontraram em um dos quartos uma espingarda calibre 20, estojos de calibre 20 e um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos, além de diversos objetos eletrônicos como tablets, notebooks, câmeras fotográficas, além de joias e outras coisas. Um dos jovens que estava na casa confessou a participação no assalto ao ônibus e disse quem eram os outros envolvidos. Já em outra residência, na de um dos abordados na casa, um jovem de 18 anos, a polícia localizou uma moto Honda CBX 250 utilizada no roubo, um celular e diversas cédulas de real e euro, totalizando pouco mais de mil reais. Na residência de outro jovem de 19 anos, foi encontrado dois revólveres calibre 32, um revólver calibre 38, diversas munições e certa continha em dinheiro. A PM descobriu que um dos envolvidos, Jefferson, trabalhava em um posto de combustíveis próximo da Coamo. Sendo localizado, os policiais encontraram com ele diversas cédulas de euro, que ao serem indagado, confessou que participou do roubo ao ônibus e relatou que tinha em sua casa mais objetos. Na casa de Jefferson, os policiais encontraram um aparelho celular e uma câmera fotográfica. Jefferson ainda indicou o local onde havia deixado o veículo utilizado no assalto. Dois envolvidos ainda estão sendo procurados. Todos os detidos, veículos e objetos roubados foram levados ao 11º Batalhão da PM e, após registro do BO, foram entregues à 16ª SDP de Campo Mourão.